Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição PC Gamer e na netstorage ti.com.br Sam I Am Olá meus amigos, bem-vindos de volta ao novo episódio do DROG Fala o Sam Fala galera, beleza? DROG Fala o Luiz Fala galera, estamos de volta Fala o MJ E aí galera, beleza? Estamos aí de volta com os Trollers Frot Casca fora de pé dele Que que é isso? Tu deixa eu sair um negócio aqui fora, velho? O MJ vai te roubar, pode te garantir, velho Ele tá fazendo armadilha Que armadilha? Que armadilha? O cara fez um negócio lá Cata vento aqui fora Ventilador, velho Cadê a plantação, velho? Eu estou atingindo alguém, eu estou atingindo alguém que vai morrer O que que ocorre, maluco? Vai fazer igual a Viu, todo mundo de minha casa? Sai pra lá, ô Isso aqui é propriedade do governo, velho Vai daqui Vai daqui Vai daqui Vai começar a brincar de flecha de novo, cara Vou fazer arvaleta, hein, cara Agora que eu consegui fazer um upgrade na minha furnace, pizzaria Vou vender pizza aqui na parte de cima Ô cara Vai parar não, velho? Não É isso, cara Vai vender pizza, ô O MJ Peguei o trigo com o frost Eu estou fazendo trigo, cara Vem, vem Vem, energia, vem Comprar o trigo com o frost E faz a pizza, cara Tem uma janelinha aqui pra ficar vigiando vocês Cara, quando ele tira a espada da Bahia é muito foda, né Ah, o meu achei Ô, Sam Olha aí, cara O que foi? Eu achei que ia virar uma forneça igual a sua É Vira primeiro um Ah, virou um baldinho Você está no balde ainda, velho É, cara Caraca, mano Você está Ainda dá pedra ainda, velho Meu Deus do céu, cara O meu virou um baldinho Agora piorou Que agora acabou é nada dentro O tio Luiz está catando iron aí, cara Eu preciso de wood O quê? Quem disse? Quem disse? O iron que sumiu, né Você está na casa? O gente está fazendo o baldinho Nossa, eu preciso de 250 stone pra fazer a coisa Já vi que stone é essencial nesse jogo Ai, cara Eu tinha um monte de stone aí, cara Não sei onde que eu enfiei Acho que ficou com frost, ladrão Tudo é essencial nesse jogo, velho Não, ele ainda tem que stone, céu Bora lá O que eu tenho que fazer? É, a casa do FG está legal, hein, velho Ó, começaram a rodear a minha casa já Está ruim não, velho Eu estou vendo aqui Minha casinha, tá Eu vou fazer um teto nela Para ninguém mais me incomodar Teto, ninguém vai invadir, velho Que isso, cara Ó o frost aí Cheio das coisas Velho, já já tu vai ver a briga das Das... como que chama? Das potências Já já, cara Vai ter catapulta pra cá, catapulta pra lá E o frost atacando o Sansão Atacando o frost E o Luiz vai lá Tá lá, não? Fale com o motorista Fale com o motorista Uma hora Quando vocês morrerem tudo, cara Morrer, né? Morrer, né? Aí o tio Luiz aparece Se eu e eu morrer O frost acaba com a minha casa Ele vai virar pra sua, né? Tu sabe disso, né, cara? Vem, então vamos fazer Primeiro um esquema Que esquema? Não tem esquema nenhum, velho Eu sei Eu fui a primeira vítima Nesse servidor, velho Fazer um esquema Esquema O que? Tu acha que... Onde que vão enfiar a minha honra, cara? Que honra Nossa, cadê a honra dos guerreiros? Eita, tá aqui meus guerreiros, velho Que honra dos guerreiros Você tá ultrapassado Nossa senhora Isso aqui a gente tem que fazer Um envenenar o outro O outro dorme É, na era do ferro, velho É, que honra Já foi Era do envenenamento do rei Essa é É quando pode, né, velho? Não pode, né, tá vendo? Os armas é época lixo, né, velho? É época das traíra Das traições Nossa Tu tá de boa Confiando no cara E aí botar veneno Tu morre igual lixo, cara Nossa senhora Cara, o único jogo da era medieval que eu jogo, cara O único Porque eu não gosto dessa era Era muito tosca Eu gosto, velho Era divertido Era... É muita catapulta Sem catapulta Sem cata, né, cara? Eu não falo a palavra, né? Tem muita cem cata O flash serve pra que, Sam? O que é flash, cara? A pena? Não, um flat, parece uma mesa Tipo o Oak Band Ah, pra fazer arco e flecha? Ou não, pera aí Tem uma que faz A decoração, cama, essas coisas E tem uma de arco e flecha E tem uma daquele Essa é a decoração, FG, essa é útil pra caralho Eu tô construindo umas coisas aqui Que eu não tenho como Eu construí uns treinos que não tá dando pra fazer nada Mas tu tem que upar também, né, velho? Eu vou jogar fora meu Ah, vou pôr na fornece Comida Que aí libera o meu inventário Fornece não, meu baldinho agora Puta merda Cadê a casa do FG? Lá em cima, do lado do rei Ó, não vem cá incomodar, não FUDA! Ó, só vale Atacar com aquele Se tu não tiver Tu não pode atacar, velho Aí tu avisa Já tô saindo pra atacar Aí o cara se prepara Não, mas eu não tenho nada ainda, né Então eu preciso fazer Ué, o problema é seu, né, velho? É, a gente pode já atacar A gente já chegou no... Ué, cês tão fazendo aí Eu tô no baldinho ainda O que é isso? O Flostar tá te arcando, né? Sai pra lá Sai pra lá Vem me amarrar Caraca Ele veio aqui de... Escondidinho, velho Sai pra lá, mano Vai lá Eu tô me atirando flecha Corre Vai lá pro Sam, velho Corre A pessoa pra quem você skypeou Não se encontra Deixe mensagem, cara A pessoa pra quem você foi Não se encontra em casa, velho Não veio, não Ele acerta com flecha, cara Ele te acerta Cuidado, cara É um filho de tamanho Tão lutando aqui, velho Tão lutando de espada, é? Rápido Rápido Rest in peace, my friend É, nasce logo Vai pegar suas coisas de volta, cara Ai, caraca Nasce belado 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 É, Tilo Tava se achando Dono do pedaço, cara E eu tava mexendo nada, velho Eu fui atacado Cortando a árvore O Bido chegou com a corda Pra me amarrar Agora só tem um TACAP Tô fazendo umas construçãozinhas aqui, hein É, já ficou quieto, hein, cara Tô tentando fazer umas coisinhas aqui Beleza? Beleza, deixou meu saco aqui, cara? Não mexe no meu saco, hein, cara Isso daqui é só pras primas, velho Olha lá, vai me amarrar, mas é uma bicha do caramba Olha só, velho What the fuck? Se ferrou, Luiz Deixa eu pegar meu negócio, caraca Se ferrou, Luiz Agora, agora Ficou o vizinho desse maluco OLEI O que ele fez, cara? Ele me amarrou aqui numa peça aqui, velho Nossa, tu vai cortar a cabeça dele, cara? Aham Nossa senhora Crianças, saiam da sala Luiz, Luiz Luiz, você não vai ser agressivo com mim Só para tentar Vai, vai, corta, vai What? E aí, corta de novo, corta certo, velho Errou? Errou, vai, de novo, vai Vai, tenta Try again Mas que tu não tá com a... Diotina não, cara Tu tá só com o negócio de tortura Oh, pegar... Oh, Frost, sabe o que que tu faz? Ah Pegar... Faz o... Ah, foca Ah, foca Ah, foca Ah, foca Frost, sabe para que que serve esse negócio? Ah É para pegar aquele... Chicote Chicote, cara Isso aí é para chicote, velho Pegar o chicote e torturar ele, cara Quero ver a bunda dele vermelha Ah, não conseguiu nem cortar a minha... Minha... Não é para cortar, ele não fez giotinha, não, cara Ele não fez Fala Das vidas da minha Vai Ah, velho, me libera aqui, cara Porra, tá de sacanagem que eu vou ficar aqui, velho Vai, solta esse troço Saca Aê, vai, tenta de novo Vai, corta, vai Não é para cortar isso aqui Ah, cortou, cara Aê, muito bem Puta, um minuto, velho Pra, porra Um minuto, cara Pra nascer de novo Sacanagem É, cara Aê, corta, hein Corta aí, corta aí Um minuto para respawnar Ah, eu vou ir para alguém Bom, galera, a gente já volta aqui no meu vídeo Era melhor você nascer na praia, cara Ah, não, velho Muito longe Eu tô aqui do lado de casa O corpo tá aqui do lado de casa É, o troço tá aqui pra roer, roer, né, cara Roer Roer, roer Ele tá subindo aí, FG Só para te avisar, hein Como é que é? Ele tá subindo aí O homem não tem como entrar na minha casa Não sei Mas ele tá subindo aí Só o seu amigo te avisei, cara Sai fora Gondinil, espera, espera Já voltou? Não, não foi esperar, não Acabou um minuto? Ainda não Como assim? Esse minuto é muito longo Esse aí, hein, cara Agora sim, agora sim Solta Morre Mais de um minuto, né Um minuto e meio, né Aí, tão vendo, galera Tem que morrer Morre, morre Tô matando ele, ele tá correndo de mim Mata, mata, VG, mata Cuidado que você for uma armadilha Trazendo pra casa dele Pra te amarrar, hein, cara Tô sentindo, cara Que uma armadilha Chora agora, Flau Chora Quem morreu? FG mendigão matando o cara de armadilha Ele não quer morrer Ele ganhou armadilha Oh, Gordinho Juntando ele aqui agora Vê o Luiz vingar, ó Pera aí Vê, vê, vê Ele tá sangrando já, lá Kill me, kill me, kill me Oh, Gordinho Kill me Não, eu não quero correr mais, não Eu já parei de correr atrás dele Tô sangrando também Olha lá, Luiz Ele tá chegando na casa dele Hoje eu nunca É, peguei as suas coisas primeiro, cara Assumirem Por que não some as coisas nesse jogo, mas bom Ah, foram de sangrai Dei ter usado bandeja Tinha que foi, matou ele, velho Tô brigando Matou Ah, eu não tenho bad Dan, eu não tenho bad Bitch Não tem cama, esse burro Ah, fica trollando a galera, cara Isso aí Feitiço virou contra o feiticeiro Ele foi lá em cima e eu fiquei escondido atrás da pedra com espada de ferro Tu tem espada de ferro, G? Eu fiz uma Olha lá Olha só, hein Só a gente que fica aqui Quem que é esse aqui? Já nasceu o quê? Quem que nasceu? Eu é Luiz, cara Sou eu, velho Tá pegando minha roupa Você tá sangrando, FG Usa band-aid, cara Eu vou correr lá pra cima Porque ele quase me matou Faltou um pouquinho Ah, acho que eu vou morrer, cara Quanto tempo tem uma hora pra morrer? Vou morrer, ó Vou chegar na sua casa logo, velho Agora eu nem lembro mais o que eu tava fazendo, cara Perdi uma meia hora de recursos Tu viu, cara? Que merda, velho Tu perdeu os recursos, não, né? Eu perdi, perdi Perdi carne, essas coisas Que tinha bastante no bolso Não sei, sumiu Acho que ele roubou Ele pegou a inventação Porque eu tinha mais de 20 e tantas carnes E eu tô com 7 só Olha, cara Ah, você vai ver Ah, você sabe o que? Você mereceu, velho Você mereceu Tá provocando todo mundo Parabéns, FG E o cara tá lá Rue, 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 né? Ainda reclama quando alguém se mata ele Nossa, que que é isso, velho Que que é isso, cara? A Vengeance de Frost Vai trabalhar não, cara? A gente já vai chegar nos bagulhos lá E tu vai ficar chorando depois Tá fazendo o gol, G A gente até que foi esperto, cara Fez espada de ferro Como é que faz pra... Tá pelado, ele vem e tira espada É, é, falei, cara Igual no resto O cara chega pelado E saca a arma E te mata Como é que faz pra fazer Pra usar a armadura, Sam? Arrastar ela pra cima E o vento é lá embaixo Na esquerda Você pegou a minha armadura Tô pelado ainda Você pegou a minha armadura Você é morto, meu amigo Eu tenho que colocar Eu vou campar você, bitch Eu vou campar você Você é morto Pegou a sua armadura dele, gente? Olha o FG Se fosse o FG Você é morto Não, peguei nada dele, não Morreu pro pelado, velho Você é morto Ele pegou a sua armadura Eu não sabia Eu não queria matá-lo Eu estava jogando com ele Jogando com ele E ele começou, sabe? Ok, ok Depois que ele correu atrás do C Você percebeu que ele queria te matar Não, depois que ele cumpriu a minha armadura O que eu posso fazer? Nada Né? É igual você fez comigo Ah, Sam Não, eu tô... Eu devolvo... Você pegou tudo Você pegou... Ok Pegou tudo? Quem que pegou as coisas dele? Nossa, cara Devolvi as coisas, velho Não, não, não Eu não quero, eu não quero Ih, cara Tô sentindo o cataputa chegando aí, cara Cataputa Joga puta Ah, Frost Não vale atacar com a espada, cara Agora tu faz cataputa aí Explode a casa dele Não, as coisas dele tá aqui É só pegar Eu não peguei não Aham, aham Tá aqui, eu não peguei não Tá aqui mesmo Então, vai lá, Frost Vem Ele falou que não pegou? Não, não Tá aqui comigo Tô esperando ele voltar Aham Oh, eu morri, cara Como? Ih Morri sagrado? Morri na porta Sagrado Nossa Você nem pra roubar um... Uma band-aid, hein, cara Morri, velho Respawn bad, né? Nossa, eu queria mal pra fazer uma forneia, cara Hein? Que isso? Olha, cadê? Por que que não começa? Sam, como você faz steel? Steel, tu tem que fazer aquele steel compound Primeiro Steel compound? Ei, tu vai lá no... Na... 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 Esse aqui... Cadê você, Frost? Eu vou ver suas coisas Tá na... Deve estar na casa dele Não, eu não peguei... Não tô usando nada dele Eu fiz armadura pra mim É... Frost aí na... Peraí, eu vou te falar Steel, tu faz na... Não, 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 não Tio, campão, dá... Ok Oi Essa armadura Essa armadura aí é muito mentirosa, cara Eu bati no Frost com a... Com a espada E ele de armadura Não, mas não... Ela não segura tanto dano assim, né? É, não é steel não, cara Steel que segura mais Eu acho, né? Na verdade, não sei JJ This is it, my friends End of this episode Say, tchau, tchau, Sam Falou, galera Abraço aí Treta começou Has been planted The treta has been planted The treta has been planted Ele que começou, hein? Todo mundo testemunha, cara Aqui, ó Frost que começou, velho Eu vou fechar minha casa Frost, abre sua porta aí pra mim entrar Eu também preciso, cara Fechar minha casa Precisa de muita madeira agora Fechar a casa Abre sua porta aí pra mim entrar, Frost Devolver suas coisas Fazer... Pega suas coisas, velho Tá devolvendo, velho Pega aí Não, não, não Todo mundo em paz, cara Não, não Não fica com esse ferro, não Ele tá cheio de ferro aqui Pode abrir Pega suas coisas, velho Tu quer brincar mesmo, né? Como é que eu tiro as coisas E jogo ela fora? Isso aí Falou, tchau, Luiz Falou, galera A gente se vê então no próximo episódio das tretas aqui Falou, tchau, Rob G Falou, galera Até a próxima Valeu Abraço Falou, abraço E seja feliz E aí, gostou? E aí, gostou? Não esqueça então de marcar como gostei Adicionar nos favoritos E deixar um comentário aqui embaixo Que eu leio todos Se você não tá inscrito Inscreve-se E faça parte da Família Sun Me acompanhe no Twitter E no Facebook A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou Abraço e... Seja feliz Seja feliz Body Rock